A educação domiciliar vem crescendo e nós temos isso na prática. Então, esse material de apoio que foi construído para atender as famílias educadoras tem sido feito com muito carinho, com uma boa qualidade. Esperamos que vocês estejam se inscrevendo, aproveitando bastante esse material. Depois eu vou estar colocando para vocês o material de rotina, junto com tudo o que a gente vem produzindo. Com certeza vai melhorar, vai aperfeiçoar a sua rotina, a rotina de estudo dos seus filhos. Então, nesse momento nós queremos agradecer a oportunidade de vocês estarem nos ouvindo. Esperamos trazer boas contribuições para vocês a cada dia. Cada rotina que vocês forem adquirindo no Educar em Casa, vocês vão estar vendo como é dinâmico, como é um movimento o tempo todo. Não vai ser uma rotina que vai trazer fadiga, nem... Então, você não vai atrapalhar. Pelo contrário, vai acrescentar muito na qualidade, na formação integral dos seus filhos. Então, é por isso que nós estamos aqui nesse momento de lazer nosso, mas a todo momento a gente está preocupado como educar os nossos filhos, como dar o melhor para eles, que tipo de educação nós queremos para eles. Então, a gente está sempre se questionando e dentro desse questionamento nós queremos atender as necessidades de cada um.